No Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, o governo federal anunciou uma série de ações, entre elas a reserva de 30% de cargos de confiança para pessoas negras. Pelo menos 30% das vagas em cargos e funções comissionadas na administração pública federal deverão ser preenchidas por pessoas negras. A medida faz parte dos anúncios feitos pelo presidente Lula no Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. A data também marca os 20 anos de criação da Secretaria Especial de Promoção das Políticas de Igualdade Racial, hoje Ministério da Igualdade Racial. É esta a hora de virar definitivamente a chave da discriminação, do preconceito e da exclusão. Também foram entregues os títulos de propriedade de três territórios quilombolas. A comunidade Brejo dos Crioulos, em Minas Gerais, e as comunidades Lagoa dos Campinhos e Serra da Guia, ambas em Sergipe. Por meio do programa Aquilomba Brasil, lançado nesta terça-feira, o governo quer promover os direitos da população que vive remanescentes de quilombos, em áreas como acesso à terra, infraestrutura, inclusão produtiva, direito e cidadania. Também foi assinado o decreto que institui grupo de trabalho interministerial para a criação do novo Programa Nacional de Ações Afirmativas. O grupo deverá estruturar medidas para acesso e permanência de estudantes negros na graduação e na pós-graduação nas universidades do país. A criação do GTI assinado pelo presidente Lula torna-se imprescindível para que haja esforços conjuntos pelas respectivas áreas de governo na formulação das políticas públicas que levam nossos corpos e trajetórias para o protagonismo do acesso à oportunidade.